Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a encíclica do Papa dedicada à ecologia. O Papa, na segunda parte, se preocupa de ir às fontes da Sagrada Escritura para ver qual é o olhar de Deus diante da criação. O mistério do universo, iluminado a partir da Sagrada Escritura. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas a criação só pode, só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. O Salmo 33 nos dá uma luz muito grande. A palavra do Senhor criou os céus. Deste modo, indica-se que o mundo procede não do caos nem do acaso, mas de uma decisão, o que o exalta ainda mais. Há uma opção livre expressa na palavra criadora. A criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é uma razão fundamental de toda a criação. Tu amas tudo quanto existe e não detestas nada do que fizeste, pois se odiasses alguma coisa, não o terias criado. Assim fala o livro da sabedoria. Então, cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efêmera do ser mais insignificante é objeto do seu amor. E naqueles poucos segundos de existência, ele envolve-o com o seu carinho. Dizia São Basílio Magno que o Criador é também a bondade sem cálculos. E Dante, o grande poeta italiano, falava do amor que move o sol e as outras estrelas. Por isso, das obras criadas pode subir a sua amorosa misericórdia. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico cristão demistificou a natureza. Sem deixar de admirá-la pelo seu esplendor e imensidão, já não lhe atribui um caráter divino. Deste modo, ressalta ainda mais o nosso compromisso para com ela. Se reconhecermos o valor e a fragilidade da natureza e, ao mesmo tempo, as capacidades que o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje com o mito moderno do progresso material ilimitado. O mundo frágil, com um ser humano a quem Deus confia o cuidado do mesmo, interpela a nossa inteligência para reconhecer como deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição inteligente para uma evolução positiva, como pode, também, acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros atrasos. Isto dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se num desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor. Ou, pelo contrário, num percurso de declínio e mútua destruição. Por isso, a Igreja, diz o Papa, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também e, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. Apesar disso, Deus, que deseja atuar conosco e contar com a nossa cooperação, é capaz também de tirar algo de bom dos males que praticamos. Porque o Espírito Santo possui uma inventiva infinita, própria da mente divina, que sabe prover e desfazer em nós das vicissitudes humanas mais complexas e impenetráveis. De certa maneira, quis limitar-se a si mesmo, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, onde muitas coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade, fazem parte das dores do parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Ele está presente no mais íntimo de cada coisa, sem condicionar a autonomia da sua criatura. E isto dá lugar também à legítima autonomia das realidades terrenas. Esta presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de cada ser, é a continuação da ação criadora. O Espírito de Deus encheu o universo de potencialidades que permitem que do próprio seio das coisas possa brotar sempre algo de novo. E Santo Tomás de Aquino dizia que a natureza nada mais é do que a razão de certa arte, concretamente, a arte divina. Esta arte inscrita nas coisas, pela qual as próprias coisas se movem para um fim determinado. Como se o mestre, construtor de pudesse conceder à madeira a possibilidade de se mover a si mesma para tomar a forma da nave. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. A novidade qualitativa implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e à relação de um tu com outro tu. A partir dos textos da Bíblia, diz o Papa, nós consideramos o ser humano como sujeito que nunca pode ser reduzido à categoria de objeto. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devem ser considerados como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. O ideal de harmonia, de justiça, de fraternidade e de paz que Jesus propõe é contrário a este modelo. É o contrário deste modelo. Como ele mesmo se expressou ao compará-lo com os poderes do seu tempo. Sabeis de Jesus que os chefes das nações as governam como seus senhores e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja acima entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande seja o vosso servo. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus que já foi alcançada por Cristo ressuscitado fulcro da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós. Mas todos, todas as coisas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum que é Deus. Numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. com efeito o ser humano dotado de inteligência e amor é atraído pela plenitude de Cristo é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação é algo de extraordinário. o fato de insistir na afirmação de que o ser humano é imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é superflua. Todo universo material é uma linguagem do amor de Deus do seu carinho sem medida por nós. O solo a água as montanhas tudo podemos dizer é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio dos montes quem na infância se sentava junto da beira do rio ou quem jogava na praça do seu bairro quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. Deus escreveu um livro estupendo cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo e nós estamos no meio dele. Que nós se vamos escolher a beleza desta harmonia que existe no universo de todas as criaturas e os seres vivos conscientes que temos uma grande responsabilidade diante do Senhor. E que ele nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.